E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que engreava após cada dia Eu era tão feliz e julguei, não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sorprendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que engreava após cada dia Eu era tão feliz e julguei, não sabia E nada é tão feliz e julguei, não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar 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 Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de... Então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas eu vou deixar a água correr Importa agora as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Assim é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela E meu mundo não vai mudar Você nunca vai mudar 你就 nunca vai mudar E meu mundo não vai mudar Deixar, pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir tua voz, nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender, se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz, que já não me quer mais. E diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Não quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, a metade de mim. Não quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, a metade de mim. Sabe, já não consigo entender, se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz, que já não me quer mais. E diz que nunca, 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 nunca vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Não quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, a metade de mim. Não quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, a metade de mim. Não quero esquecer, mas não sei. Não quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, a metade de mim. Oh, deixa. Oh, deixa. Oh, deixa. Deixa. Ah, deixa. Sou o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de ir trabalhar O que será? Será Quem viver? Será Consumo que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos Será Quem viver? Será O que será? Será Quem viver? Será É Uma noite que não se acaba Onde toda estrela É você Vinte e quatro horas por dia É No céu Que já não cabe em mim Juntos Não há nada a temer Pois todo aquele que dá Pois todo aquele que dá Mais terá o que receber É É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será? O que será? O que será? Quem viverá Quem viverá Quem viverá Quem viverá O que será? Será quem viveu? Será o que será? Será quem viveu? Será o que será? Será o que será? Procurei remédio uma vida loucura Uma pouca noite tem um lado alto aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizar a luz para a corona Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fechado suas portas sozinho de novo tive que sair O que será? O que será? O que será? Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul O que será? 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 Lindo assim, agora! Agora mais! Bom demais! Não sei! Será que eu enganei o tempo todo com seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei nação! Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez com mim E? Quem vai chorar 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 E vai sentir A toda diferença nesse alguém Que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor ao amor De quem te ama Quem tá apaixonado Deus grita Depois que você foi embora A sorridão entrou, trancou a palpa e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não sei mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida A vida vazia A saudade sua A saudade sua O dia nublado O vento gelado Noite sem lua, vida vazia de sentimentos Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia anulado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimentos Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia, saudade sua Dia anulado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, saudade sua Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Você atender sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a bobagem a tempo perdido Ainda ontem, ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade Mata esse amor Mata esse amor ou me mata O ciúme Mata esse amor ou me mata Mata esse amor ou me mata Mas em meu sonho de noite, te beijo, te abraço Mata esse amor ou me mata Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem, ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo um perfume Mais que fazer com essa dor Mais que fazer com essa dor Mata esse amor ou me mata Mata esse amor ou me mata O ciúme Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo um perfume Mata esse amor ou me mata 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 Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, lutou e conseguiu Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade O fim do nosso caso na verdade Só nos gestão recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa história É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Mas aprendi Você mentiu Você mentiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos gestão recordações Só nos gestão recordações Só nos gestão recordações Eu aprendi Enquanto eu amava Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Tá doendo no meu peito E ele tá querendo Este bem não pode silenciar Já não tenho forças como antigamente Tô sabendo que este bem vai me matar Hoje já percebo o amor chegar Vou bordar seu nome e meu coração Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Se depois de todo amor Você quiser partir Dividir o seu carinho Com outro alguém Só me resta conviver com a dor Pois a dor faz parte do jogo Do amor Já vivi toda uma vida de abandono Já vivi toda uma vida de abandono Convidar o amanhecer pro teu despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa acariciar Convidar o amanhecer pro teu despertar Convidar o amanhecer pro teu despertar E depois evita E depois evita me amar E depois me diz Se eu te gostar Se não me proteger Se não memam Não aguento mais Vou dar o fora Desse jeito a cabeça Vou perder Se me provocar Vai ter que amar No sol Entendendo com o que eu sou O chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar No sol Entendendo com o que eu sou O chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tem que desvendar O meu segredo Mas eu tenho todo o meu estudo Tiro o corpo fora do ar Mas eu tenho todo o meu mundo E depois é vivo, meu amor Mas eu tenho todo o desfazido E depois me fiz, vou sem querer Não aguento mais jogar fora Desse jeito a cabeça vou perder E se me provocar, vai ter que amar Não soube que é do resto do meu chameiro Se provocar, vai ter que amar Não soube que é do resto do meu chameiro Se provocar, vai ter que amar Não soube que é do resto do meu chameiro Segunda aí seu forno Olha aqui a São João, diga aí, come aí Se me provocar, vai ter que amar Não soube que é do resto do meu chameiro Se provocar, sei que vai dançar Tente desvendar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Não soube que é do resto do meu chameiro Se provocar, sei que vai gostar Vamos aí embaixo! Vamos lá! Se me provocar, vai ter que amar Não soube que é do resto do meu chameiro Sou foda Se provocar vai ter que amar, sobre que é do graça de um chameiro Se provocar se vai gostar, tem de desvendar o meu segredo Se provocar vai ter que amar, sobre que é do graça de um chameiro Se provocar se vai gostar, tem de desvendar o meu segredo Um dilema tão grande de renunciar São conflitos, conflitos que vi no olhar O meu corpo adormece, o sorriso estremece Ao te tocar Madrugadas que chegam pra me assustar Por favor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para a canha Para a canha Deixa a palavra haver Por mim Saiba que o amor é criança e precisa de nós Deixe que o fogo me enxugue pra sempre O branco Deixe que Deus me sorriar Por te amar tanto Madrugadas que chegam pra me assustar O pavor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para a canha Para a canha Para a canha Para a canha Deixe que o sol nos enxugue pra sempre o branco Deixe que Deus nos sorria por te amar tanto Eu sei que às vezes, meu amor, causas que danos de querer Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Qual criança eu chorei Fechei a porta pelo querer Quando morri a tu te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é tão iner Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Me choraste alguma vez E com teus beijos eu segui O choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Nosso amor Nosso amor vai só crescer E com teus beijos Brigamos sem qualquer razão Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes tu Às vezes tu, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Brigamos sem qualquer razão Por esse amor que é tão iner Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Você foi chegando de mansinho E com seu sentimento E com seu sentinho Me seduziu O teu olhar quando bateu no meu Um sentimento tão lindo nasceu Foi a luz do amor que se acendeu Doce e delícia que eu gosto de ter Água da fonte que adoro beber Matar a minha sede me faz viver O teu chamego me dá prazer O Lerê, a como é bom te amar Olá, me trago pra você O Lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer O Lerê, a como é bom te amar Olá, me trago pra você O Lerê, me deixo levar Você foi chegando de mansinho E com seu jeitinho Me seduziu O teu olhar quando bateu no meu Um sentimento tão lindo nasceu Foi a luz do amor que se acendeu Doce e delícia que eu gosto de ter Água da fonte que adoro beber Matar a minha sede me faz viver O teu chamego me dá prazer O Lerê, a como é bom te amar Olá, me trago pra você O Lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer O Lerê, a como é bom te amar Olá, me trago pra você O Lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer O Lerê, a como é bom te amar Olá, me trago pra você O Lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer Bom mesmo é ganhar um beijo teu Te ouvir, poder sentir Teu corpo junto ao meu Tentar um mundo só para nós dois Ser feliz e não mais pensar No que virá depois Deixar a paz nesses momentos Envolar os sonhos teus Igual ao pássaro voar No céu azul Nos braços teus Nos céus dos braços teus Fazer de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Tem cada vez que eu te merecer Me abrigar sob esta luz Do nosso bem querer Deixar a paz nesses momentos Envolar os sonhos meus Igual ao pássaro voar No céu azul Nos braços teus Nos céus dos braços teus No céu azul Deixar a paz nesses momentos Deixar a paz nesses momentos Em voar os sonhos Igual ao pássaro voar Igual ao pássaro voar No céu azul Nos braços teus No céu azul 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 Quando cai a chuva Lembro meu bem Que me abandonou Partiu para bem distante Em meus braços não mais voltou Quando cai a chuva Quando cai a chuva Quando cai a chuva Molhando as flores Do meu jardim Lembro do meu bem Vem sim Que hoje vive longe de mim Quando cai a chuva Aumenta mais Meu de sabor Porque a fria chuva Me traz lembranças Do meu amor Quando cai a chuva Aumenta mais Meu de sabor Porque a fria chuva Me traz lembranças Do meu amor 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.